Como ela consegue ser tão feliz? Já tô cansado de ver esse sorriso. Eu que deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. O que você disse, irmão? Desculpa por não ter escutado. Você falou muito baixo e eu não escutei direito. Tanto faz. O Jorge tá estranho hoje. Será que ele aprontou? Mas e se eu... Tive uma ideia. Eu só preciso de um portal. Não apareça, portal! Não precisava ficar gritando. Eu não sou surdo, entendeu? Ok, eu entendi. Cadê o pedido de desculpas? Então você é sensível? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas enfim, desculpa. Desculpa aceita. Diga-me logo o que você quer. Não vai aprontar com sua irmã de novo, vai? Não, digo... Bem, só quero animar um pouco as coisas. Pega ele! Frita ele! Faz purê! Eu não gostei nada do que você disse! Ei, eu tava brincando! Você fala! Ih, vou embora daqui. What? Bicho esquisito. Você já tem ideia da modinha pra qual eu vou mandar a sua irmã? Há um tempo eu ouvi falar de uma modinha chamada... Era apenas uma aposta. Confesso que seria bem interessante se ela fosse pra lá. Tudo certo, Jorge. Mas você sabe que tudo tem um preço. Que saco. O que você vai querer? Vai dar uma de bruxa do mar e pedir a minha voz em troca, é? Hum... Não, eu... Quer me tornar um pobre menino? Um prisioneiro vagando eternamente pelo seu portal sem fim e... É dinheiro, tá bom? Eu só quero dinheiro. Dá-lo, grana, din-din, morô? Ah, ufa. Por mim o acordo tá fechado. Depois passa tua chave Pix, então. Pode pá. Tô indo. Como é bom negociar. Olá, garotinha. Dereck. Meu Deus. E agora? Você é aquele maldito portal. O que você tá fazendo aqui de novo? Entra aqui. Roda, Regina, roda, Regina, roda, Regina, roda, Regina. É o seguinte, garotinha. Pediram pra eu te mandar pra uma modinha antiga, chamada Era Apenas Uma Aposta. E eu preciso te explicar umas coisas. O quê? Quem me mandou pra cá? Seu nome aqui é Alicia. E você mudou de aparência. Tá bom, né? Não vai falar mais nada, não? Na verdade, era só isso mesmo. Trouxe. Na escola. Uhul, acabou o EAD. Ai, doidinha, como sempre. Quando vamos pra sala de aula? Esqueceu, Alicia? Nós não somos da mesma turma. Ué, o que aconteceu? O tempo aqui é estranho. Eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui e vou tirar um cochilo. Que isso tá maluca, garota? Eu queria ter um sonho e não sonhar com um monstro. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Ah, é? Eu não encontro o seu nome gravado em nenhum lugar pra comprovar isso. Você vai pagar. Ai, eu não vou com a cara daquela Alicia. E o que vocês pretendem fazer com aquelazinha? Que tal se o Ash fizesse a garota se apaixonar por ele? Depois é só partir o coração dela sem dor. O quê? O meu Ash não vai fazer isso. Ih, ele faz o que ele quiser, Kelly. E se for uma aposta? Faça isso se me der algo a altura em troca. Eu te dou meu PS4. Com todos os jogos, eu imagino. Ah, ok. Então, negócio fechado. Porém, você precisa acabar com o coração daquela garota primeiro. Claro. Por isso, eu não vou perder tempo. Vou começar logo essa aposta besta. E aí, Alicia. Eu sou o Ash da sua turma. Você sabe, né? Eu sou popular, então é meio impossível não saber quem eu sou. Além de se achar a última bolacha no pacote, ele é metido. Quais são suas outras qualidades que eu vou ter que descobrir? Bem, já que somos amigos... Caraca, você pega intimidade rápido, hein? Enfim, quem sabe poderia rolar uma saidinha ainda hoje. Podemos andar por aí. Pode ser. Vou conseguir terminar a aposta mais rápida do que eu imaginei. Anota o seu número e seu endereço no meu celular. Às 14 horas, eu te pego na sua casa. Ai, você precisa ficar muito linda no seu primeiro encontro. Sorte é a sua ter uma amiga incrível como eu e estilosa. Vai lá, veste a roupa que eu deixei no seu closet. Ficou perfeito. Ah, eu só preciso de uma coisinha. Oi, eu cheguei. Eu achei que você iria se atrasar. Você tá muito linda. Obrigada. Vamos tomar um sorvete? Pode ser. Você é tão linda quanto toda a natureza. Você é muito fofo. Amanhã mesmo eu cancelo essa aposta. Não quero mais participar da aposta. Amarelou, cara? A Alice é tão insuportável que nem você conseguiu. Mais respeito pra falar sobre ela. Você tá fora do nosso grupo. Não quero andar com um cara como você. O que vamos fazer hoje? Você viciou em sair comigo, né? Eu gosto de ficar perto de você. Eu também gosto de ficar perto de você. Que tal irmos na minha casa e jogar um pouco? Eu topo. O Ash só fica com aquela garota. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sabia que você morava com o Ash. Ele é meu irmão. Eu não sabia. Vocês estão juntos? Só estamos saindo mesmo. Meu irmão é lento. Onde ele tá? No quarto dele. Querendo uma soneca, não é? Sabe com o que eu tava sonhando? Com o quê? Com o nosso primeiro beijo. Dois meses depois. Você é a menina mais linda do mundo. Você mudou a minha vida. Eu te amo tanto. Quer namorar comigo? Você não precisa aceitar se não quiser. É claro que eu aceito. Você foi só uma aposta. Alicia, acha mesmo que ele te amaria se não fosse pra ganhar algo em troca? Eu não acredito. Alicia, por favor, me deixe explicar. Eu te odeio, Ash. Fica longe de mim. Olha aqui, garota. Eu te falei pro WhatsApp que ia desistir da aposta. Eu te odeio. Essa garota vai se ver comigo. Que raiva. O que você tá fazendo aqui? Nada. Eu só vim te lembrar que o seu amadinho só te usou esse tempo todo. Pensei que nunca mais sentirei seu abraço de novo. Eu e a Kelly nunca tivemos nada, Alicia. Eu sei. Eu preciso te contar algo. Espera. Você sabia? Como? Ash, é sobre isso. Escuta, por favor. Sei que vai parecer loucura, mas eu não sou desse mundo. O quê? E meu nome também não é Alicia. Bem, eu sou Natasha. Prazer. Eu vou fingir que acredito. Tem outra sugestão, então, sobre como eu sempre soube que era uma aposta? Não. Tudo bem, me convenceu. Mas agora eu peço que você convença a Kelly a me pedir desculpas. O quê? Eu não quero nem olhar pra cara daquela garota. Eu sei, Ash, mas por favor, faz isso por mim. Só assim eu vou poder terminar essa história. Certo, eu falo com ela. Ash? O que você tá fazendo aqui? Você vai voltar pra mim? Kelly, você tem que pedir desculpas pra Alicia. E por que eu faria isso? O que você fez foi completamente idiota, Kelly. Sei que você quer ser amada, mas não é agindo assim que você vai ser. E... eu... Sei que você pode mudar e que vai achar alguém que te ame. Essa pessoa vai chegar. Mas antes, precisa dar um fim nessa bagunça. Por favor, Kelly. Você está certo. Eu não deveria ter me metido entre vocês dois, nem feito as coisas que eu fiz. Obrigada, Ash. Eu vou me desculpar agora. Eu sinto muito por tudo que eu te fiz, Alicia. Me desculpa, por favor. Desculpada. Fim da hora do recreio, pessoal. Entra aí, Natasha. Ah, tu também, rapaz. Irmã, me desculpa. Fui eu que te mandei pra lá. Espera, você o quê? Eu ainda tô aqui, bebê. Ah, fica afona. Tchau, tchau. Tchau.